Canta, Sabiá Chorona. Que coisa linda, né, galera? Vamos ver se tem peixe aqui, né? Vamos ver se tem peixe. Pronto. Apertar o molinete, né? Todo robalo gosta de ir pra ficar pé de galhada, né? E aí, flechinho. E aí, flechinho. Me molhando? Vamos ver o seu tamanho. Calma, garoto. A garateria tá quebrada. A isca tá cega, mas tá pegando. Um centímetro tem esse aqui, hein? Ai, muito pequenininho. Aí, ó. Flechinho bonitinho, galera, ó. Vamos pra mais, né? Opa. 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 Aí, ó. Calma, pé vinha. Aí, galera, ó. Eu continuo com a minha isca com a garateria quebrada aí, ó. Pé vinha bonitinha aí. Vai embora. Aí, brincadeira bacana, né? Entrou um trem aqui, entrou um trem aqui, hein? Ó. Briguinha, tem. Aô, rapaz. Ó, que amarelo bonito, gente. Aí, ó. É, galera. O lugar que você pegar tucu na areia e roubar, ela é bom demais. Olha o tamanho. Que bonito. É, bichão bonito aí, galera. Vou pegar ele com cuidado aqui. Vou soltar ele. Calma aí, rapaz. Nós vamos te soltar. Aí, galera. Olha que coisa linda, olha. Aí, galera, ó. Grandinho, ó. Aí, ó. Coisa linda. Vai pra vida, meu amigo. Na mesma pegada, galera. Ô, rapaz. Faz comigo não, rapaz. Vambora. Vai. Vambora. Vou te pegar no passaguá, hein? Ô, meu amigo. Bora, bora. Aê. Ai, ai. Se eu contar, ninguém acredita. Tchau, tchau. Vamos lá. Opa, entrou, 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 entrou um robalô bonito, olha isso, galera. Minha nossa senhora, olha o tamanho desse robalô. Ei, cavalo, ei, cavalo, vem cá, vem... Oh, o robalô bonito, gente. Esse aqui vai pro Costeira Ré, esse. Olha que flechão bonito, minha gente. Olha que coisa linda. Olha só, onde tinha que agarrar isso aqui. Olha isso, galera. Olha que flechão bonito. Ai, galera, que massa. Obrigado, papai do céu. Vamos fazer o procedimento rápido aqui pra ele aqui. Que robalão, galera. Que robalão. A palavra-chave é alegria. Hoje é dia 2 de janeiro. Hoje é dia 2 de janeiro. Olha a isca. A ninja como tá dentro da boca dele. Minha nossa. Vamos rapidinho pra gente poder liberar ele. Vamos rapidinho. Pera aí, garoto. Pera aí, garoto. Calma, rapaz. Calma. Eu vou te soltar. Vou dar a isca pra cá. Deixa o alicate aqui. Vamos botar você aqui dentro, aqui na boca. Vamos ver. Vai pro bocão aqui, bitelo. Vai pro bocão aqui, gigantão. Vai pro bocão aqui, gigantão. Calma. Calma. Porque esse aqui é bonito, gente. Esse aqui tá bonito. Nossa senhora. Vou botar a régua aqui na água. A palavra-chave é... Alegria. Hoje é dia 2 de janeiro. Ó, balão flash aí, ó. Ó, calma aí, garoto. 50... 58, ó. Ó, 58. Beleza, galera? Ó, balão flash. A boca encostadona lá. Tá aí. 50 e 8, ó. 50 e 8, ó. 58 centímetros, ó. Dá até mais, né? Vamos botar 58. Palavra-chave é alegria. O balão flash. Coisa mais linda. Olha isso. Palavra-chave é alegria. Só pra confirmar aqui, galera. Aí, ó. Aí, vou botar uma encostadinha lá. Fecha a boquinha. Vou botar uma encostada. Palavra-chave é alegria. Dia 2 de janeiro. 58 centímetros. Beleza? Vamos liberar ele agora. Vamos liberar o... O gigantão. Vamos lá. Vamos lá, gigantão. Vamos embora. Quero ver você sair nadando bonito, hein? Vai. Aí, galera. Meu nome é Julinho Caqueiro e esse é o primeiro roubalo. Tamo junto. E aí, galera. Finalizando o vídeo. Você viu aí, né? Vocês viram aí, né? Roubalhinho. Tucunaré. O Rio é rico. Não tá muito bonde, não. Mas o Rio é rico. Acompanhei hoje o nosso amigo branco aí, ó. Lá do Rio. Valeu, galera. Vamos aí. Finalizando aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Fique com Deus.